Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e que desperta muita curiosidade, como os filhos escolhem os pais. Muitas pessoas, quando olham para suas famílias, podem se perguntar, por que eu nasci justamente nesta casa com estes pais? Ou será que foi uma escolha minha? Bom, de acordo com o Espiritismo, a resposta é sim, foi uma escolha. Mas essa escolha vai muito além do que imaginamos. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, neste vídeo vamos explicar detalhadamente como acontece esse processo de escolha dos pais, de acordo com as crenças espíritas. Explorando esse processo, explorando conceitos como reencarnação, planejamento espiritual, laços de afinidade e claro, a missão de vida. Então, se você já se perguntou sobre o propósito de ter nascido nessa família, fica até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com as revelações espirituais sobre esse tema de hoje. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal espírita, é só clicar aqui embaixo em seja membro ou aderir. Para entender como os filhos escolhem os pais, precisamos primeiro entender um conceito fundamental do espiritismo, que é a reencarnação. Pessoal, o nosso espírito não é criado apenas para uma vida, mas ele evolui através de várias reencarnações e cada reencarnação traz novos aprendizados, desafios e oportunidades de crescimento espiritual. E a reencarnação é justamente o meio pelo qual evoluímos. Mas como essa reencarnação acontece? Ela é aleatória? É aí que entra, pessoal, o planejamento espiritual. Porque antes de reencarnarmos, passamos por um período no plano espiritual, onde juntamente aos nossos mentores espirituais, fazemos um planejamento de nossa próxima vida na matéria. E esse planejamento, pessoal, inclui vários aspectos. O país, a cidade, o estado onde vamos nascer, a nossa condição financeira, os desafios que enfrentaremos e, claro, quem serão nossos pais. Mas note, os detalhes da nossa reencarnação são construídos aqui, durante essa própria reencarnação. O nosso planejamento é mais, digamos, no geral, vamos dizer assim. A maioria das especificidades da nossa vida material são construídas aqui, mas algumas, sim, vêm também do planejamento. E a escolha dos pais não é algo feito ao acaso, mas sim uma decisão muito importante, baseada em vários fatores que vamos ver, então, ao longo do vídeo. Agora que nós já entendemos que a escolha dos pais faz parte de um planejamento reencarnatório, um planejamento espiritual, é importante, pessoal, a gente entender um dos principais critérios dessa escolha, que são os laços de afinidade. Muitas vezes, reencarnamos em famílias com as quais já tivemos algum tipo de vínculo em reencarnações passadas. E esses laços de afinidade podem ser positivos, como quando pais e filhos se amam profundamente, ou podem ser laços de reconciliação, onde há a necessidade de resolver questões pendentes de reencarnações passadas. Por exemplo, pessoal, se em uma reencarnação passada houve algum tipo de conflito grave entre duas pessoas, pode ser que na próxima reencarnação elas reencarnem como, por exemplo, pai e filho, para terem a oportunidade de aprenderem sobre o perdão e sobre a reconciliação. Isso explica por que em algumas famílias vemos relações tão intensas, tanto para o bem quanto para o mal. O Espiritismo nos ensina, pessoal, que esses laços são uma oportunidade de evolução e o ambiente familiar é o local perfeito para isso acontecer, já que a convivência íntima nos desafia e nos coloca frente a frente com nossos maiores desafios emocionais e espirituais. Além dos laços de afinidade, a escolha dos pais também está profundamente ligada à missão de vida, digamos assim, de cada espírito, pois cada espírito reencarna com um propósito, e esse propósito muitas vezes envolve lições específicas que só podem ser aprendidas em determinadas famílias. Há espíritos que escolhem nascer em lares com grandes desafios para aprenderem sobre resiliência, compaixão ou superação. Outros podem escolher famílias amorosas e harmoniosas para desenvolver ainda mais sua capacidade de amar e ajudar o próximo. O mesmo acontece, pessoal, do lado dos pais, porque muitas vezes o Espírito reencarnante é um verdadeiro presente para os pais, sendo uma oportunidade de crescimento e transformação para eles. A maternidade e a paternidade, e nós não podemos nos esquecer disso, são vistas no Espiritismo como missões divinas, onde os pais têm a responsabilidade de ajudar na evolução daquele Espírito que está sob os seus cuidados. Quando os filhos escolhem os pais, eles também estão escolhendo aqueles que poderão melhor ajudá-los em sua jornada evolutiva, ao mesmo tempo em que oferecerão a esses pais a oportunidade de crescimento através do amor, paciência e dedicação. Outro ponto importante, pessoal, a ser mencionado aqui, é que essa escolha dos pais não é feita de maneira isolada pelo Espírito reencarnante. Porque, veja bem, de acordo com o Espiritismo, existem mentores espirituais que acompanham cada Espírito em sua jornada de reencarnação. E esses mentores são Espíritos mais evoluídos que auxiliam também no planejamento reencarnatório e na escolha dos pais mais adequados para o aprendizado daquele Espírito. É como se os mentores fossem, digamos, guias, que nos mostram quais são as melhores opções de acordo com o nosso estágio e evolução espiritual. Em alguns casos, pode ser que o Espírito queira escolher uma família mais fácil, mas os mentores, sabendo o que é melhor para a sua evolução, sugerem uma família onde os desafios serão maiores, mas também as recompensas espirituais serão maiores. Esses guias espirituais desempenham um papel crucial, pois nos ajudam a tomar decisões mais sábias e alinhadas com o nosso propósito maior. Você pode estar se perguntando, se eu tenho que escolher os meus pais antes de nascer, onde fico livre e arbítrio nessa história? Na verdade, pessoal, o Espiritismo ensina que o livre e arbítrio existem sim, mas de forma mais ampla. A escolha dos pais faz parte do planejamento espiritual, mas o livre e arbítrio entram em jogo nas decisões que tomamos ao longo da vida, já reencarnados. Por exemplo, mesmo reencarnando em uma família que não parece ser a ideal, temos o livre e arbítrio para decidir como vamos lidar com aquela situação. Essa é uma das grandes lições espirituais, não importa quais sejam os desafios, sempre podemos escolher o caminho da evolução, do amor e da transformação, e é justamente isso que faz com que o Espiritismo seja uma filosofia tão rica. Ele nos dá o poder de entender nosso papel na Terra e a oportunidade de fazer escolhas conscientes para a nossa evolução espiritual, independentemente de onde nascemos ou quem são os nossos pais. Então, pessoal, para a gente resumir, os Espíritos escolhem sim os seus pais, e isso como parte de um planejamento espiritual detalhado, guiado por mentores e com o objetivo de evoluir em conjunto. Os laços de afinidade e lições de vidas passadas, as missões de vida e o livre-arbítrio são peças-chave nesse processo. As famílias, portanto, são encontros de Espíritos que têm a oportunidade de crescer e evoluir juntos, enfrentando desafios e celebrando vitórias. E agora que você conhece essa visão espírita sobre a escolha dos pais, nós podemos refletir mais profundamente sobre o nosso próprio caminho de vida. O que será que você que está me assistindo veio aprender com seus pais? E o que você, como filho, está oferecendo a eles em termos de evolução? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!